Olá pessoal, tudo bem? Olha onde estou, estou aqui gente na Rebotec, todo mundo sabe que eu sou parceira da grande e maravilhosa empresa Rebotec e hoje eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma prática, não por mim, mas pelo técnico que nós temos aqui na empresa está aqui agora disponível, olha quem está de costas ali, nosso Josias, JR Construções e ele está aqui preparando para poder fazer um teste aqui para vocês Bom pessoal, aqui nós temos o nosso técnico, se chama Edegar e ele agora vai mostrar para vocês aqui de uma forma muito prática a qualidade que nós temos com esse nosso produto Rebotec, por isso que nós sempre trazemos aqui para vocês as melhores novidades, as melhores marcas e vocês estão sempre me acompanhando, sabe que eu não trago um outro impermeabilizante a não ser o nosso Rebotec e temos agora o nosso lançamento, a gente vai focar agora dentro desse teste aqui o nosso Rebotec para você que utiliza aí, fazendo a sua construção, trabalhando com concreto, tá bom? Então agora eu vou passar a vez aqui, a bola para ele e ele vai falar aqui um pouquinho com vocês Olá pessoal, tudo certo, tudo bem? Então, eu sou o supervisor técnico da empresa Rebotec Matriz e vou estar mostrando o poder e a eficiência que esse produto proporciona Aqui tem uma simples demonstração que eu costumo fazer, que é pegar areia normal e adicionar ela na água O que eu quero representar? O que eu quero demonstrar com esse processo? Uma umidade por capilaridade, uma umidade que geralmente acontece lá nos 70 centímetros da parede aonde começa a soltar o reboco, a dar embolhamento em pintura, fungos, bolor, bactérias, entre outros Agora eu vou fazer o que? Vou pegar essa areia normal, vou agregar aqui junto nesse pote e vou adicionar um pouquinho de Rebotec a ela, só um pouquinho Simular uma fricção mecânica, uma betoneira, um agitador de argamassa E vou fazer o mesmo teste, vamos colocar na água agora e ver o que acontece? Vamos lá Olha só, imagina-se sua obra, sua casa com este produto na massa Eu retiro fora e mostro que o produto está totalmente seco Gente, vocês viram que incrível? Eu sempre mostro isso para vocês na obra, né? A gente fazendo de uma forma prática também Mas agora é o nosso técnico que está mostrando aqui para vocês também, tá? Então, fica uma dica aí para você Está na sua construção, você está fazendo o seu concreto aí na obra Não use um outro impermeabilizante a não ser o nosso querido e famoso Rebotec, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, fica com Deus e tchau!